Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Rebelião em Presídio de Cacilândia termina com mais de 100 presos transferidos para presídios de Mato Grosso do Sul. Páscoa garante renda extra para autônomos. Preços dos produtos da Páscoa apresentam variação segundo pesquisa do PROCON. CCZ realização gratuita para pets neste sábado na Praça Ramstabit. Projeto cria conselho consultivo de unidades de conservação de Três Lagoas. Lixo descartado de forma irregular em top rede fluvial em Três Lagoas. E o PROCON alerta que 40% dos ingressos de eventos devem ser para meia entrada. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. A polícia segue investigando a morte de Edgar Barbosa de Souza, de 58 anos. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes sobre essa morte. Ana Cristina. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham RCN Notícias. Aqui em Três Lagoas já está disponível a quinta e última etapa para a imunização com a vacina bivalente. Não sai daí que eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Temos um Três Lagoense na seleção brasileira. É no Karatê. Thomas Rio. Daqui a pouco eu conto em detalhes. Combinado, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha aqui o RCN Notícias. 24 graus e a temperatura, neste momento, em Três Lagoas, com umidade relativa ao do ar em 88%. Aliás, hoje, quatro horas da manhã, choveu pela cidade. Não sei se choveu na cidade. Não, na minha casa não choveu, não. Em alguns pontos da cidade choveu. Choveu na sua casa? Então, e foi uma chuva intensa. Choveu realmente. Aquela coisa assim de derramado de caneca mesmo. Incrível. Em alguns pontos da cidade não caiu uma gota. Exatamente. Aqui no bairro Vila Nova, quando eu cheguei aqui na TV, tudo molhado, tudo... Aham. A rua, lagada, alguns pontos. Eu falei, gente, na minha casa não choveu, não. Que coisa. Mas tem tudo a ver com o outono que nós estamos agora. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, aliás, com uma imagem bonita aqui do nosso Cristo abençoando esse dia, essa quinta-feira. E poucas nuvens, né, Ana? Poucas nuvens. Isso quer dizer que a chuva foi só de manhã e esses pontos que molhou mesmo, né? É, isolado. O tempo está limpo hoje, né? Não está carrancudo, está um dia bonito em Três Lagoas, né? Estamos vendo aí imagens do nosso cinegrafista, Edson Carlos, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, né? Mostrando aí um pouquinho como que está o tempo em Três Lagoas. O sol já começa a despontar, né, gente? Tudo indica que vai ser um dia ensolarado. Pois é, sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas fracas marcam, então, esta quinta-feira, em Mato Grosso do Sul. Podem ocorrer chuvas mais fortes nas regiões Norte e Pantaneira. De acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, é que causa essas instabilidades, viu? Para Campo Grande, a capital, a previsão é de clima ensolarado, mas chuvas fracas e isoladas não estão descartadas. Aqui para Três Lagoas, a previsão será uma quinta-feira de sol com nuvens durante o dia. A mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. Então, será uma quinta-feira quente aqui em Três Lagoas, viu, gente? Apesar desta chuvinha e da madrugada em alguns pontos da cidade, a previsão será de calor e dia ensolarado aqui em Três Lagoas nesta quinta-feira. E que calor que tem feito em Três Lagoas, né? Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos agora ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Às 6 horas e 38 minutos, nós vamos saber aí de um homem que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas ontem. Albert Silva, conta pra gente essa história e quem é este homem que foi encontrado morto. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é. O homem que foi encontrado morto se chama Edgar Barbosa de Souza Jr. Ele tem 58 anos, Ana Cristina. E é muito conhecido aqui em Três Lagoas como pai júnior. Ele foi encontrado morto na sua residência, residência localizada aos fundos do centro de Ocesano, aqui em Três Lagoas, na Estrada Boiadeira. Segundo informações do boletim de ocorrência, Ana, uma testemunha, um amigo, foi até a residência dele. Chegando até a residência do Edgar, ele viu que a porta estava arrombada. Aí ele viu que a porta estava arrombada e decidiu entrar dentro da residência. Ao entrar dentro aí da residência do Edgar, ele viu o corpo do Edgar de bruxos, muito sangue e aí ele acabou chamando a polícia militar pra ir até o local. A residência do Edgar aí estava com a porta danificada, estava com a porta arrombada. O corpo dele estava com sinais aí de muita violência aí no rosto. Ele recebeu muita paulada aí no rosto, né? E a polícia e a perícia esteve no local aí, isolou aí a cena de crime pra investigação. Um fato muito curioso, Ana Cristina, é que na noite de sábado tem um boletim de ocorrência que tentaram entrar na residência do Edgar e a pessoa que entrou dentro aí da residência da casa do Edgar, tentou aí subtrair um aparelho de televisão, inclusive deixou uma garrafa vazia de bebida alcoólica. Portanto, aí ontem aconteceu todo esse fato, encontraram aí o corpo do seu Edgar de 58 anos, né? Conhecido aqui entre os agostos como pai, pai júnior, né? Pai júnior foi acabado, encontrou aí morto em sua residência com sinais aí de violência, né? Muita... A pessoa aí acabou dando muita paulada aí no rosto aí do Edgar aqui entre os agostos. Ana Cristina. Pois é, né, o Albert, que absurdo, né? Lamentável, mas esse crime, provavelmente o homicídio, a polícia que deve, né, dizer a causa aí desse homicídio, a perícia técnica da polícia civil esteve no local ontem, né? E deve concluir todo esse trabalho aí de investigação, a polícia civil, pra dizer realmente a causa aí da morte deste homem, mas ao que tudo indica pode ter sido um homicídio, né? Pode ter sido morto aí a pauladas, e ele era conhecido aí na região, a gente viu aí toda uma repercussão nas redes sociais, muitas pessoas lamentando a morte do Edgar, é crueldade, né, Albert? Infelizmente a violência chega a um ponto que não tem tamanho, né? Enfim, agora a polícia deve esclarecer o que de fato deve ter acontecido pro Edgar ter sido morto, né? Exatamente, né, Ana? Ele que era muito conhecido aqui em Trasagosto, conhecido como Pai Júnior, né? Outro fato diante dessa ocorrência que chama atenção é que tá registrado num boletim de ocorrência que no último sábado tentaram entrar dentro da residência dele, tentaram aí subtrair um aparelho de televisão, inclusive deixaram até uma garrafa de bebida alcoólica na residência aí do seu Edgar, e aí ontem, na quarta-feira, acaba acontecendo isso e isso acaba assustando muito, viu? Portanto, a polícia agora vai seguir investigando aí a morte do seu Edgar, conhecido como Pai Júnior, de 58 anos, que envolveu ontem aqui em Trasagosto. Ô Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, agora vamos falar aqui de violência doméstica, porque uma mulher procurou até a delegacia, né, a delegacia de atendimento à mulher, a Dan, aqui em Trasagosto, pra registrar um boletim de ocorrência contra o seu ex-companheiro. E é uma ocorrência que chama muita atenção, porque essa mulher, ela tem uma medida protetiva e segundo a mulher, né, esse homem acabou entrando dentro da residência dela, torturando ela e infelizmente também bateu nela mais uma vez. O casal conviveu por um ano, né, mas ele não se conforma aí com o término do relacionamento. A mulher já havia registrado aí outras ocorrências, tem medidas protetivas, determinando aí o afastamento desse ex com quem ela conviveu aí por um ano. Mesmo assim, ontem, por volta das seis horas da manhã, o homem acabou invadindo a residência dessa mulher com uma faca. Ele riscou, Ana, várias partes do corpo aí dessa mulher, torturando e provocando várias lesões. Uma equipe da polícia militar foi até o local e prendeu esse homem, Ana Cristina, em flagrante. Ele que já foi condenado aí por homicídio tentado, foi autuado, encaminhado ao presídio de segurança média aqui em Três Aguas, tá aí mais um homem que não aceita o fim do relacionamento e acaba agora até torturando aí a ex-companheira com que ela conviveu aí por exatamente um ano. Mas, né, graças aí, né, às denúncias, a polícia chegou a tempo e prendeu esse homem, senão poderia, né, até acontecer aí, senão aí um feminicídio, né, Ana Cristina? Com certeza, absurdo, né, Albert? Até quando, né, nós vamos continuar falando de violência doméstica, de mulheres que são agredidas pelos ex-companheiros, homens que não aceitam o fim do relacionamento? É um absurdo tudo isso que vem acontecendo, mas tem uma lei, inclusive, aí de autoria da ex-senadora Simone Tevitt, hoje ministra do Planejamento, que vai endurecer, inclusive, a penalidade aí pra quem agride mulheres. Só no ato da mulher procurar delegacia pra denunciar o homem já vai ser considerada lei Maria da Penha, amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas os homens precisam ficar atentos e as mulheres denunciarem, né? E tem aquela questão também, às vezes algumas mulheres vão lá, denunciam, depois querem retirar a queixa, é complicada a situação. Não pode, agrediu a primeira vez, já dá um basta, denuncia pra evitar algo maior, né, Albert? Exatamente, né, Ana? A gente se depara com isso todos os dias, né? Todos os dias a gente sempre, a gente se depara com ocorrências de violência doméstica e a história sempre é a mesma, né? A história sempre é a mesma, o marido agredindo uma, duas, três vezes, depois da agressão ela acaba perdoando, então há toda uma história muito complicada toda essa situação, mas o certo mesmo é denunciar, viu? É denunciar, é se afastar, porque dificilmente tem jeito esse tipo de situação quando entra aí violência doméstica. Ana Cristina. Exatamente, obrigada, viu Albert, pela tua participação, tá aí o Albert Silva trazendo as primeiras informações do setor policial das últimas 24 horas registrado aqui em Três Lagoas, 6 horas e 45 minutos, 6 e 45. Falando ainda em segurança pública, gente, ontem o bicho pegou lá em Cacilândia, viu? Pois é, teve rebelião no presídio em Cacilândia. Depois de 7 horas, a rebelião no presídio de Cacilândia terminou com a entrada da tropa de choque na penitenciária, que ficou parcialmente destruída após detentos colocarem fogo em colchões. O mutim iniciou-se após o almoço e os líderes saíram encapuzados, quebrando tudo no solário do bloco C. A cantina e o bloco D também foram destruídas pelos presos, que usaram colchões para atear fogo no presídio. Ontem, durante a tarde, realmente foi um momento de muita tensão no município de Cacilândia. Os presos realizaram um mutim, começaram uma rebelião lá no presídio. Foi necessário toda uma força policial, inclusive a tropa de choque de Campo Grande. O presídio de Cacilândia possui aproximadamente 220 presos. E segundo a AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, ela divulgou uma nota, após o controle do local feito pelos policiais, segundo a AGPEN, cerca de 108 presos foram transferidos para outras unidades prisionais do Estado. Para onde os presos foram realocados, ainda não foi informado por medida de segurança. Em nota, a AGPEN, ela informou que o motim de presos no estabelecimento penal de Cacilândia, iniciado na tarde de ontem, foi encerrada por volta das 20 horas. Os policiais penais do Comando de Operações Penitenciárias, COP, realizaram a intervenção no presídio e retomaram a ordem no local. A ação, ela se deu de forma tranquila e sem intercorrências. Após a retomada da ordem da unidade, foi realizada a Conferência Geral dos Internos. Ainda segundo a nota, graças ao trabalho conjunto das forças de segurança, envolvendo também as polícias militares civil, sob o comando da Secretaria de Estado e Segurança Pública, bem como o apoio de autoridades locais, foi possível minimizar os danos. A situação foi um fato isolado ao presídio de Cacilândia, não tendo ocorrido reflexos em outros estabelecimentos penais do Estado, segundo a AGPEN. Em nota ainda, a AGPEN explica que a rebelião ficou restrita à área dos pavilhões. Conforme informações já apuradas, o boletim teve início após desavenças entre presos, que queimaram colchões para servirem como barreiras. A situação ficou restrita à área dos pavilhões, sendo preservadas áreas administrativas e também a portaria. Não houve reféns e nem internos lesionados. A AGPEN ainda está fazendo todo um levantamento dos danos ao patrimônio. E devido a esses danos estruturais causados, a instituição providenciou a movimentação de presos para outras unidades, como medida de segurança e realização dos reparos necessários. As visitas dos familiares que ocorreriam neste domingo estão suspensas. Então, ontem, durante toda a tarde, teve motim no presídio de Cacilândia. Foi necessário o apoio da tropa de choque de Campo Grande, de policiais de Paranaíba, aqui de Três Lagoas também. E por volta das 20 horas, a rebelião foi controlada e mais de 100 internos foram transferidos do presídio de Cacilândia para outras penitenciárias do Estado. A AGPEN, por uma questão de segurança, não divulgou para onde esses presos foram transferidos. 6h49 agora, 6h49. A gente falou bastante de chuva aí, tem muita gente já interagindo com a gente, inclusive, falando que em alguns bairros aqui de Três Lagoas choveu, em outros não. No meu bairro não choveu, no do Antônio Luiz choveu. E aqui o pessoal está dizendo a Margarete Lopes que na Vila Piloto choveu, né, Margarete Lopes? Margarete Lopes disse que na Vila... Ah, não, não choveu também. Ela disse que na Vila Piloto também não choveu. Já a professora Gedalva Tenório, ela diz, Bom dia, querida Ana Cristina. No meu bairro, Nossa Senhora Aparecida, uma chuva boa e mansa. Olha, já no Nossa Senhora Aparecida choveu também. É assim, né, gente? Em alguns pontos da cidade choveu, em outros bairros não choveu. E é nesse período do outono, começo do outono, mudança de estação, isso é comum. E falando em chuva, gente, o volume de chuvas agravou situações em diversas áreas da cidade. Ruas e avenidas ficaram completamente alagadas, além do excesso de chuvas. Outro problema é o lixo, gente, depositado de forma irregular nos bueiros. E com isso, a enxurrada consegue, né, não consegue fluir. Acaba aí entupindo, acaba acontecendo esses alagamentos que a gente tem visto aí nas ruas das cidades. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. Lixo dos mais diversos tipos. Desde garrafas pets, embalagens plásticas, restos de construções, tudo descartado de forma irregular. Mas não estamos falando de resíduos em terrenos baldios, e sim em bueiros, que são responsáveis pela drenagem da água de chuva. Com os bueiros entupidos, e com o volume de chuva desses últimos meses, rapidamente ruas e avenidas ficam alagadas. De acordo com o diretor de infraestrutura da Prefeitura de Três Lagoas, Anderson Ferreira, todos os bueiros estão completamente entupidos por conta do descarte irregular. E com esse período chuvoso, eles se encontram bem, da forma bem sujo mesmo, sabe? Porque a gente encontra várias coisas dentro de um bueiro, desde um ursinho de pelúcia, isopor de laje, garrafa PET, o que faz muito a obstrução desses bueiros, o que vem, às vezes, entupir esse bueiro e dificultar o trabalho da equipe que faz a limpeza. Porque essa equipe tem que adentrar dentro desse bueiro, e muitas das vezes estão cheios, então eles têm que esvaziar esse bueiro para poder adentrar dentro, fazer uma limpeza bem minuciosa. Às vezes, em top, a gente precisa de apoio de um caminhão hidrovácuo para poder fazer essa limpeza desses bueiros. E o trabalho tem sido bem árduo da equipe nesse período chuvoso. Uma garrafa PET dessa pode até parecer inofensiva, mas ela causa estrago no bueiro e também causa transtorno para toda a comunidade. Além disso, há registros também de furtos dessas grelhas. Rede Pluvial é a rede de tubos e peças que permitem a drenagem da água da chuva do ambiente urbano. Sem elas, a água ficaria alojada no trajeto, causando transtornos. A Prefeitura de Três Lagoas tem intensificado a limpeza na rede pluvial, principalmente nos bueiros. Além da falta de conscientização por parte da população, as águas da enxurrada ganham força e arrastam tudo pela frente para dentro da rede pluvial, como explica o diretor de infraestrutura. Nesse período chuvoso, sim, porque com esse período chuvoso tem descido muita terra para dentro deles e a gente precisa fazer a limpeza intensificada, bem minuciosa mesmo, para deixar limpo, para poder correr livremente. Sem falar da dificuldade que às vezes a gente encontra de algumas pessoas fazerem a limpeza dos seus terrenos e descer esse mato nas grelhas. E isso, quando chove, faz acumular muita água no pavimento, porque a água, a boca de lobo não consegue beber o que era necessário beber essa água, entendeu? Então, às vezes, alguns lugares alagam devido à falta da própria higiene e da própria população também, que devia estar ajudando a gente a cuidar da cidade, porque o trabalho é nosso da prefeitura, fazer, manter, fazer a manutenção desses bueiros, não só a limpeza, como troca de grelha, tampa de bueiro, essas coisas, mas a população deveria ajudar a gente com esses lixos, tipo garrafa pet no meio do pavimento, sacolinha, que é o que dificulta muito hoje em dia, que para em cima da grelha e, às vezes, faz com que o asfalto fique, entendeu, de forma alagada e as pessoas, às vezes, não entendem e querem culpar somente a prefeitura por esse tipo de ato, mas se a população ajudasse mais a gente com a limpeza, talvez seria mais fácil fazer essa limpeza e essa manutenção. Com todo esse lixo descartado de forma irregular, não é difícil encontrar áreas de Três Lagos onde as águas pluviais acabam se misturando com o esgoto, trazendo transtorno para os próprios moradores. Ainda de acordo com o diretor de infraestrutura, a prefeitura tem colocado nas ruas de Três Lagos várias equipes para a limpeza. Após uma pancada de chuva bem grande, como tem sido ultimamente, a primeira parte que a gente faz é primeiro socorrer as partes que são prioridade hoje em dia, entendeu, a parte de alagamento, que é em circular da Lagoa, o pessoal sai fazendo a limpeza miniciosa, eles adentram dentro do bueiro, retiram todo o dejeto que tem, que encontra-se muito, como eu falei e repito, o garrafa pet, o plástico e a própria terra que a chuva vem trazendo dos lugares que ainda não tem pavimento ainda. Depois que é feito a parte do desafogamento das áreas importantes, que sofrem bastante alagamento, a gente distribui as equipes por bairros setoriais, entra no bairro Parque São Carlos, faz ele 100%, Bosque da Zarara, faz o Setsu, e vem fazendo dessa forma setorial. E sempre dessa mesma forma, toda a equipe entra dentro do bueiro, retira todo o material que está lá dentro para desobstruir a passagem livre dos bueiros. Por isso, vale a sua participação na conscientização na hora de descartar o lixo, para evitar transtornos e gasto de dinheiro público. Exatamente, gente. É importante que a população também colabore, né? As pessoas sempre reclamam das ruas alagadas, entupimento, mas às vezes tem algumas pessoas que contribuem para isso, né? Acabam jogando lixo, folhas, varre aí a sua calçada, joga essas folhas para o bueiro, ali para a boca de lobo, não pode, né? Isso contribui para entupir as galerias de águas pluviais. Então, é importante também que a população faça a sua parte e, claro, a prefeitura também sempre fazendo a manutenção desses pontos para evitar esses alagamentos, ainda mais agora nesse período de chuva, né? A gente tem visto aí quantas ruas alagadas, avenidas, moradores sofrendo por conta desses problemas ocasionados por esse excesso de chuva. Falando em chuva, a Elizabeth, ela diz, bom dia, Ana, no meu bairro choveu nesta madrugada no Interlagos. Obrigada, Elizabeth, pela audiência. A Lu da Fazenda Cássia também, ela diz que lá na Fazenda choveu forte e, inclusive, um trovão que deu medo. É, você viu? Teve até trovão, Antônio Luiz. Trovão eu ouvi, viu, Antônio Luiz? Trovão eu escutei, mas choveu na minha casa não choveu não, viu? A Ricarda Maria disse que lá no Jardim Alvorada não choveu, só foi trovões também no Jardim Alvorada. Engraçado, né? Alguns bairros choveu e outros não. É isso, né, gente? Obrigada a todos vocês que estão participando, interagindo com a gente, né? Comentando os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade. A Dina Souza, ela disse que lá no Nova Europa deu uma chuva bem suada. Olha que bacana, né? Muito bom. 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. E o Centro de Controle de Zonoses, o CCZ, promove em parceria com a Associação Protetoras Três Lagoas um evento gratuito, o Projeto Protetoras em Ação. Vai ser neste sábado, das 7 às 12 horas, na Praça Ramstebit. Na oportunidade, serão oferecidos vacina antirrábica, microchipagem, distribuição de vermífugo, recebimento de doações que serão destinadas para as protetoras, orientações a respeito dos pets e cadastro de protetores independentes que possuam mais de 10 animais. O coordenador do CCZ, o Everton Otoni, explica que o objetivo é incentivar e aumentar a imunização dos animais do município. Ele disse que vai unir forças entre a Prefeitura e as protetoras, visando aumentar a cobertura vacinal dos pets e também a microchipagem. Está convidando, então, as pessoas para participarem desta ação. Atenção, você que tem gato, você que tem cachorro, neste sábado, então, no período da manhã, vai ter toda uma ação ali na Praça Ramstebit. vacinação, microchipagem, se você, né, precisa de algum atendimento para o seu animalzinho, é só comparecer à Praça Ramstebit na manhã deste sábado. 6h59 agora, 6h59, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. A VT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Beceli, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o era. É o Grupo RCM, Yeah, Yeah, Yeah. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RZN Notícias 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o WhatsApp que é o 99984-0163, 99984-0163. O telefone para você interagir com a gente também. Quero agradecer a audiência do Cícero Flamenguista. Ele disse que no bairro Santa Luzia também choveu bem. Olha que legal! O Ribamar Linhares, ele diz, bom dia, hein? Jupiá choveu muito também. Olha que bacana, né, gente? Que interessante! Sete horas e dois minutos, sete e dois. A gente fala agora sobre o PROCON, gente, porque o PROCON de Três Lagoas está alertando a população que os eventos devem disponibilizar pelo menos 40% dos seus ingressos para a meia entrada. E caso isso não seja cumprido, a população, ela pode fazer denúncia no PROCON. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações para a gente. Embora seja um direito garantido por lei, a meia entrada ainda gera dúvidas para acessos em eventos culturais, educacionais, científicos, esportivos e também de lazer. Aqui em Três Lagoas, somente na última semana, tivemos diversas reclamações no PROCON da cidade falando sobre essa meia entrada. Então, hoje, eu vou estar conversando com o coordenador do PROCON, Jurandir Viana, que vai estar explicando um pouco mais para a gente de como funciona. Então, Jurandir, de onde vieram essas reclamações? Essas reclamações são feitas através de telefone, né? São anônimas, então nós recebemos de 11 a 12 reclamações e todas sobre meia entrada. Então, sempre quando tem show, quando tem alguma venda de ingressos pela internet antecipada, vem essas reclamações. Então, nós queremos esclarecer à população que a empresa que estiver fazendo o evento, ela tem que vender 40% dos ingressos totais dela para meia entrada. e a população muitas vezes chega e fala que já acabou. Então, reclame no PROCON, porque eu, PROCON, pode pedir a planilha para saber quantos foram vendidos, porque aí eles não tem como burlar a lei, né? Então, é interessante que a população reclame mesmo, nós estamos aqui para atender. Então, 40%. Se você for mil ingressos, 400% tem que ser para meia entrada. E o que os promoters desses eventos precisam, então, deixar claro para as pessoas que frequentam? Quando encerrar a meia entrada, eles têm que divulgar isso aí, através de cartazes, na internet, eles têm que divulgar isso aí nos pontos de venda, ou online, ou física. Mas tem que divulgar que foram encerradas. Por quê? Porque não basta divulgar, o PROCON tem que saber realmente se foram vendidos os 40%. Isso aí a gente vai cobrar. E as leis estão aí para ser cumpridas. Tem lei estadual, lei municipal, tem decreto federal. Muitos estão usando o decreto federal e estão esquecendo que tem lei municipal e estadual, que tem que ser cumprida em cima dessas leis. São complementos que a gente usa para poder atender a todos. Então, tem lei que permite para professor, tem lei que é doador de sangue, tem para pessoas que têm deficiência física, tem pessoas portadoras de necessidades, então, tudo isso aí está dentro do pacote da meia entrada. E quem se sentir lesado, como é feita a comprovação e a denúncia aqui pelo PROCON? Para comprovar, somente o PROCON que vai conseguir através de pedir os dados. A pessoa tem que vir e sentir o que está sendo lesado. Chegou lá para comprar, não tem meia entrada. Eu vou no PROCON e falo, eles falaram que acabaram meia entrada. O que eu faço? Eu vou atuar a empresa para que me passe toda a planilha de venda, só assim eu vou poder saber se está tendo, burlando a lei ou não. E o que acontece com esses promoters de eventos se for comprovado realmente essa conduta ilegal? Conforme o que acontecer, pode ser autuado, a multa, e também pode ser interditada a venda. Certo, Luna, muito obrigada. Então é isso, se você está se sentindo lesado de alguma forma por conta dessa meia entrada ou algum outro tipo de problema, é só vir aqui no PROCON de Três Lagoas e fazer a denúncia. Eu volto ao estúdio. Muito obrigada, Bia, agora são sete horas e seis minutos, sete, seis. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com informações para a gente a respeito da situação aí da rodovia da BR-262 no cruzamento com a 158. Há cerca de duas semanas, Albert, nós falamos aí a respeito da situação precária deste cruzamento, buraco, transtorno. Como que está a situação por aí agora? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência aqui, né, eu vou falar um negócio para você que acompanha o nosso telejornal, situação muito complicada, muitos motoristas, pessoal que trafega aqui por esse local reclama muito porque constantemente está em obras aqui a 158, né, com a 262 aqui entre as lagoas. Movimento agora por volta das seis e meia, sete horas, até as sete e meia, oito horas da manhã é bem intenso aqui na 158 com a 262 aqui entre as lagoas onde nós estamos aí mostrando para você que está acompanhando pela TVC canal 13.1 para você que está acompanhando também pelas redes sociais aqui, ó, há três, quatro dias a situação aqui dessa rotatória não é que a gente está vendo hoje. Muito buraco, o pessoal estava dando manutenção aqui porque aqui é fluxo de veículos grandes então muitos caminhões passam por aqui e aí acaba danificando, né, todo esse asfalto aqui que o pessoal que chega aqui atrás da goa sempre passa aqui por essa rotatória e acaba se deparando aí com essa situação aqui. Mas agora, Ana, com relação a duas semanas atrás está bem melhor, viu, bem melhor, os carros aqui estão fluindo normalmente com poucos buracos mas aqui é constante manutenção toda semana devido ao fluxo ao movimento de caminhões que tem aqui na 158 com a 262. Ana Cristina. Ô, Albert, aí no cruzamento bem aí onde tinha aquela poça enorme no cruzamento um buraco enorme aí no cruzamento bem na lateral entrando pra 158 pra quem vem sentido Estado de São Paulo vai virar aí pra Aracelvíria aqui pro Sucuriú. Eles taparam aí esse buraco? Como que está aí? Taparam, Ana. Taparam, amenizaram bastante a situação aqui, inclusive há dois dias. Na segunda-feira eu passo aqui por esse local aqui porque eu moro aqui nessas imediações aqui, ó. Então a gente se deparou aqui com o pessoal do DENIT aqui trabalhando e tapando esses buracos aqui que vai ali sentido Selvíria, Paranaíba, bem aqui sentido ao shopping, né? pra quem sai aqui é sentido aqui ao atacadão à Havan, vai pegar aqui sentido aqui ao shopping a BR-158 tinha muitos buracos ali, então esses buracos aí já foram tapados. Ou seja, amenizados, né? Sempre fica, né, Ana? Aquela trepidação fica um pouquinho mais alto que o asfalto acaba causando aquele transtorno aí tanto pro motociclista quanto pro ciclista que o pessoal reclama muito quando faz esse esquema de tapa-buracos, né? Mas o motorista reclama muito, Ana. Exatamente, Albert. Bom, menos mal, né? Pelo menos fizeram um paliativo aí tomara que melhore essa situação para que os motoristas, os condutores de um modo geral possam trafegar com mais tranquilidade e segurança inclusive os ciclistas, né? Que tinham que dividir espaço aí com as carretas desviar deste buraco agora logo começa o período de estiagem ainda estamos tendo chuvas, né? Mas tão logo começaram o período de estiagem é importante que o DENIT possa fazer um trabalho para resolver realmente esse problema porque volta e meia tem buracos, transtornos aí nessa região da cidade e por ser rodovia a responsabilidade é do DENIT o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes mas tá feia essa região da cidade, né? É um barro, poeira, sujeira período de seca é poeira, né? período de chuva é lama e buraco feio mesmo a entrada da cidade, viu gente? Agora são 7 horas e 10 minutos 7 e 10 a gente muda de assunto para falar da Páscoa agora, né? A Páscoa está se aproximando e a compra por produtos artesanais ou de vendedores autônomos é preferência de 23% de moradores de Três Lagoas segundo uma pesquisa da Fê Comércio e essa época do ano sempre garante uma renda extra para os autônomos veja a reportagem O ovo de chocolate é um dos grandes símbolos da Páscoa nesta época do ano os estabelecimentos se preparam para as vendas a Páscoa também é um momento de prosperidade para muitos profissionais autônomos que produzem ovos de chocolate e tem de todos os tipos os industrializados e os caseiros e o que não falta são opções a escolha depende do gosto de cada um na hora de escolher a professora Cristina Maldonado diz que opta pelo caseiro e não industrializado que está um pouquinho mais caro está um pouco caro sim está difícil para a gente mas às vezes a gente vai comprar daquele produtor local não das grandes marcas mas aquele vizinho que faz o ovo caseiro e tal de repente desse aí eu compro mas quem gosta do ovo caseiro é preciso correr a Vitória Costa já trabalha com a produção de chocolates há dois anos e só faz os ovos por encomenda eu iniciei as vendas com os doces em 2021 e aí agora na Páscoa essa época de Páscoa datas comemorativas aumentam muito as vendas tem muita demanda nós soltamos nosso cardápio segunda-feira e vamos aceitar até três dias antes da Páscoa o planejamento é fundamental tanto para agradar os clientes quanto quem faz os produtos já para deixar todos os produtos certinho não correr o risco de faltar produto deixar a embalagem tudo certinho encomendado que aí não tem risco de faltar e a Vitória tem motivos para comemorar nesta Páscoa pois as encomendas aumentaram 50% se comparado ao ano passado melhorou muito muito coisa de 50% de aumento ano passado ainda foi fraco até esse ano já tem uma melhora grande de pedidos a Vitória conta quais são as novidades para este ano é sim nós estamos fazendo aqueles ovos de colheres de pudim vamos estar fazendo de pudim gelados ovos trufados também de colher também vamos estar fazendo as novidades para este ano sim assim como vários itens com o chocolate não foi diferente também sofreu um reajuste neste ano e por conta disso os produtos que são fabricados confeccionados com chocolate vão ficar um pouquinho mais caros nesta páscoa deu uma aumentadinha boa o mercado aumentou bastante o preço dos produtos materiais que a gente utiliza para produzir os ovos então teve que aumentar e na hora de fazer os produtos seja os ovos as trufas ou tantas outras delícias que o chocolate proporciona a Vitória faz questão de optar por bons produtos mesmo estando mais caros a gente preza sempre pela qualidade independente do preço a gente prefere ter um produto de qualidade do que um barato porque acaba que se você oferece um produto barato mas não tem qualidade a pessoa compra só uma vez e não retorna a páscoa assim como outras datas comemorativas são importantes fontes de renda extra para os autônomos a Vitória Costa trabalha o ano inteiro vendendo chocolates e aproveita essas datas para aumentar a renda sim a gente também vende trufas cones trufados então o ano todo aí quando tem essas datas comemorativas a gente entra acaba inovando a Vitória abriu mão de outro serviço para trabalhar por conta própria ela mesmo faz e vende as trufas cones e ovos de chocolate como todo início existe o receio mas com o passar do tempo e com a clientela já conhecendo os produtos não tem do que se queixar de começo a gente fica com receio mas o pessoal do comércio foi muito receptivo conosco a gente tipo assim a gente acha que muitas vezes as pessoas tem um certo preconceito com o pessoal que vende na rua com os autônomos já com a gente a gente teve uma experiência diferente foi muito bem pessoal super receptivo ajudaram muito é a páscoa é um período bom aí para os autônomos para quem já trabalha com ovos com chocolate e para quem também acaba trabalhando nesta época tem pessoas que aproveitam para fazer aí os ovos e isso é bacana essas datas comemorativas ajudam bastante e por falar em páscoa 7 horas e 15 minutos 7 e 15 o PROCON que é o programa municipal de defesa do consumidor divulgou nesta semana a lista de preços de ovos de páscoa referente a pesquisa realizada entre os dias 17 e 21 de março 5 marcas de chocolate foram avaliadas em 8 estabelecimentos da cidade incluindo supermercados e lojas foram pesquisados ovos de 145 gramas a 560 gramas de diferentes sabores tipos e marcas o primeiro pode ser encontrado de 28 reais e 90 centavos a 51 reais e 99 centavos já o segundo tem uma variação entre 85 reais e 89 reais outros tamanhos e marcas podem ser adquiridos por preço menor ou maior comparando aí as marcas diferentes e também estabelecimentos diferentes dos itens diversos o quilo do bacalhau também foi pesquisado em um local está custando 79 reais enquanto que no outro 179 reais olha a diferença de 79 a 179 reais o quilo da azeitona verde varia de 23 reais a 39 reais segundo o PROCON uma opção para o consumidor economizar é adquirir os produtos em mais de um supermercado vale destacar que estes são os preços vigentes até o momento podendo sofrer alteração na semana santa que claro né gente que aumenta muito na semana santa o preço desses produtos porque vai se aproximando principalmente do bacalhau né dos produtos que você utiliza para fazer uma bacalhoada mas cara hein Totó o bacalhau hein vou te contar você não vai ter bacalhau não né Totó olha a diferença 179 reais gente uma aposta nossa é muito tem diferença aí os bacalhau tem tem sim tem diferença né quando você compra um bacalhau que no caso aí esse de 179 é um bacalhau de procedência melhor você come um peixe melhor é caro mas justifica-se pela procedência né e o resultado final do prato também é diferente só que ó com esse preço o meu bacalhau vai vir numa latinha a sardinha né sardinha tá bom né a latinha de sardinha ali abriu dá pra ser um atunzinho né é também é um pouquinho mais caro mas aumenta tudo nesse período da quaresma e muitos católicos no mesmo caso eu não como carne nesse período muita gente não come carne não consome carne vermelha aumenta o consumo de peixe e consequentemente aumenta o valor também né e vai se aproximando da semana santa mesmo muita gente na sexta-feira santa já foi uma tradição né faz a bacalhoada os produtos azeitona repolho pimentão tudo que se utiliza né pra fazer a bacalhoada aumenta muito né é muito caro né depois o pessoal fala tem que consumir bastante peixe faz bem pra saúde como né com um preço desse né Antônio Luiz mas é claro e até com relação aos ovos de chocolate por exemplo a gente vê uma variação aí em alguns locais 28, 51 mas depende também muito da marca né às vezes essa pesquisa do Procon ela não faz a comparação que deveria porque você precisa comparar um produto do mesmo tamanho com a mesma marca né aí a diferença é exata agora se você vai não compra um chocolate que não né não é aquela marca boa enfim com aquele que já é tradicional uma marca boa claro que a diferença vai ser maior tem a questão da qualidade né que tem que ser analisada mas é bom pesquisar porque mesmo sendo da mesma marca às vezes mesmo tamanho tem uma diferença viu tem uma diferença pesquisa compensa né vai daquela coisa no bolso né e também no caso aí do momento como é o ovo de chocolate tem toda uma tradição nisso o caso do bacalhau também né tem toda uma tradição você pode comer você vai encontrar um peixe seco com o nome de bacalhau mas será que é realmente bacalhau né então você vai pagar um pouquinho mais caro se você quiser manter a tradição com o peixe que você está acostumado nessa época do ano mas ó vou te contar uma coisa um pacu feito na grelha ali no carvão fica muito bom também pode convidar eu aceito tá tá bom eu não vou não vou gastar com isso não vou almoçar lá na sua casa tá Toto pode ser certinho olha só gente eu não acredito vou almoçar na sua casa eu não vou gastar não tá combinado 7 horas e 20 minutos agora 7 e 20 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações o pessoal de Campo Grande já tá aqui então vamos lá vamos pra capital antes da gente ir pro intervalinho vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano direto da CBN Campo Grande tem informações pra gente nesta manhã de quinta-feira oi Matheus bom dia pra você e quais são as informações aí direto da capital bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência hoje eu vim falar um pouco de cultura né chegando nesse final de semana porque entre os dias 27 de março e 1º de abril Campo Grande vai respirar teatro e circo a boca de cena que é a semana de teatro e circo de Mato Grosso do Sul apresentará peças teatrais gratuitas em todos os cantos da cidade serão de 5 a 7 apresentações por dia em bairros escolas universidades praças e teatros são grupos da capital do interior de Mato Grosso do Sul de São Paulo e do Rio de Janeiro além das apresentações durante a semana será realizado o seminário estadual de teatro e circo para discutir políticas públicas para a área sobre fazer e pensar a arte como um todo para todos os cantos do estado serão cerca de 40 apresentações com grupos da capital e de Dourados a Mambaí e Corumbá além de São Paulo e Rio de Janeiro como eu tinha dito ao todo três espaços serão palcos para as peças serão palcos para as peças desde teatros sede dos grupos de teatro além de escolas e universidades o distrito de Ayanduí e a comunidade de Furnas do Dionísio também receberão espetáculos ao longo da semana mais informações estão disponíveis no nosso portal rcn67.com.br Ana Obrigada Matheus pela tua participação sete horas e vinte e dois minutos sete e vinte e dois agora sim nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações é rapidinho RICN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RICN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RICN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção Há mais de cinco anos no mercado a GFX é uma empresa consolidada sendo especialista na fabricação sob medida de caixas d'água e reservatórios metálicos desde o projeto até a instalação com profissionais altamente capacitados e rigorosos padrões a GFX reservatórios preza sempre pela qualidade e durabilidade trabalhando com os melhores fornecedores em insumos e matérias-primas GFX reservatórios do projeto a instalação compromisso com a qualidade Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente RZN Notícias 7 horas e 25 minutos agora 7h25 vamos ao vivo agora com Albert Silva o Albert chega agora trazendo as informações das vagas de emprego para esta quinta-feira da Casa do Trabalhador Albert Silva como que estamos de oportunidades para esta quinta-feira já quase encerrando a semana temos vagas ainda na Casa do Trabalhador? tem sim Ana são 46 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Transagoas é só você dar um pulinho na Casa do Trabalhador na rua Munir Tomé número 86 no centro aqui em Transagoas lembrando que a Casa do Trabalhador é aberto das 7h da manhã até as 5h da tarde não fecha para o almoço tem um telefone também que você pode tirar todas as suas dúvidas que é o 3929-1938 dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador ó ajudante de reflorestamento atendente de padaria são 4 oportunidades auxiliar de escritório auxiliar operacional de logística tem vagas para caseiro tem vagas para mecânico de motor a diesel motorista carreteiro repositor em supermercados salgadeiro torneiro mecânico e tratorista agrícola portanto se você se interessa em uma dessas vagas procura a Casa do Trabalhador aqui em Transagoas rua Munir Tomé número 86 no centro pode também baixar o aplicativo MS Contrata Mais da Fontrab esse aplicativo você vai ver vagas não só aqui de Transagoas mas de diversos municípios aqui de Transagoas então é só você baixar o aplicativo MS Contrata Mais que eu tenho certeza que tem uma vaga que vai te interessar e eu tenho certeza que você vai voltar para o mercado de trabalho Ana Cristina obrigada Albert pela tua participação 7 horas e 27 minutos 7h27 a gente fala agora sobre saúde gente sobre vacinação porque a vacina bivalente já está na sua quinta e última etapa de imunização ela serve como uma dose de reforço para quem já tomou pelo menos duas doses das outras vacinas contra a covid-19 a vacina bivalente contra a covid-19 foi liberada para todos os grupos prioritários e já está sendo aplicada nas unidades de saúde da família de Três Lagoas a medida segue a orientação da Secretaria de Estado da Saúde a coordenadora da Central de Imunização Humberta Zambuja ressalta quem pode tomar a vacina bivalente no município a vacina bivalente ela vem como um reforço então é necessário no mínimo o esquema de duas doses do esquema básico com a monovalente para a pessoa estar apta para receber a vacina bivalente neste momento ela está disponível para as pessoas a partir de 60 anos de idade além de gestantes e puer para os trabalhadores da saúde e temos então a novidade aqui dessa semana que abrimos para a fase 5 então a pessoa tem que ter no mínimo duas doses anteriores do esquema básico em um intervalo em mínimo de 4 meses da última dose da monovalente para poderem efetivamente receber a vacina bivalente foram incluídos na lista dessa fase pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade população privada de liberdade a partir de 18 anos de idade adolescente cumprindo medidas socioeducativas menores de 18 anos e funcionários do sistema de privação de liberdade a coordenadora ressalta qual a diferença da vacina bivalente para as outras que também estão disponíveis no município essa vacina ela tem a atualização da variante da ômicron as vacinas anteriores que a gente chama monovalente ela tem a base vacinal que é o SARS-CoV-2 que é o vírus da covid só que ela não tem a atualização da variante da ômicron que é justamente o que vem circulando no ano passado e neste ano então só no passado nós tivemos 15 mil casos de covid basicamente quase todos foram com a variante da ômicron e nós não tínhamos uma vacina atualizada com essa cepa vacinal para estar justamente protegendo contra ela e a vacina vem agora com a variante B1 e B5 B4 e B5 também para poder estar fazendo mais essa rede de prevenção então quem está dentro do grupo prioritário e não tomou ainda bivalente lembre-se que já está disponível de acordo com um boletim epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria Estadual de Saúde Três Lagoas está na quarta colocação em relação ao número de casos positivos de covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul a cidade contabiliza 32 diagnósticos positivos para a doença à frente de Três Lagoas estão em primeiro lugar Dourados com 188 novos casos Jardim com 123 e Campo Grande com 95 nos últimos sete dias 588 pessoas foram infectadas e 5 morreram 4 na capital e uma em Ponta Porã no estado este ano já são 15.686 casos confirmados com 86 mortes até aqui atualmente 1.329 pessoas estão em isolamento domiciliar apenas 13 estão hospitalizadas 10 delas em leitos clínicos e 3 em UTI a coordenadora da central de imunização reforça que a melhor forma de se prevenir contra a covid-19 é com a imunização dentro das medidas sanitárias que nós já sabemos que são consagradas universalmente por exemplo lavar a mão uso de máscara isolamento nós temos o nosso principal foco de prevenção é realmente a vacina nós temos hoje disponível a vacina contra o covid-19 para todas as idades a partir de 6 meses de vida e a novidade também do momento é a vacina bivalente que está disponível também em todas as unidades A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da rede municipal basta levar a carteirinha de vacinação para comprovação que recebeu a última dose da vacina monovalente há no mínimo 4 meses estando assim apto para receber a vacina bivalente e completar o esquema vacinal 7 horas e 31 minutos 7 e 31 lembrando viu gente que tem um novo posto de vacinação que é na feira central tá? está funcionando todo sábado ali no período da manhã para as pessoas que ainda não completaram seu esquema vacinal para quem vai tomar a dose da vacina bivalente tem um posto de vacinação na feira central vocês podem comparecer ali também para completar o esquema vacinal 7 horas e 32 minutos 7 e 32 o Gilberto Oliveira ele diz bom dia a equipe da prefeitura é maravilhosa não param de limpar os bueiros mas a população é difícil a gente anda pela cidade ver vários lixos jogados fora do lugar a gente mostrou uma reportagem falando sobre essa questão das galerias dos bueiros as pessoas que infelizmente jogam lixo aí nesses locais nas ruas da cidade contribuindo para o entupimento do sistema da rede e com esse período de chuva acaba acontecendo esses alagamentos é importante que a população também colabore com a limpeza da cidade a Tâmara Barreto ela diz bom dia Ana Cristina e toda a equipe aqui no Jardim Nova Americana não choveu eu queria uma informação eu fui no setor de IPTU para ver sobre a taxa do lixo né queria tirar da conta de água mas fui informada que só pode ser quem tem renda bem baixa né quando falaram aí não comentaram sobre isso isso procede não não procede não viu Tâmara na verdade essa questão de baixa renda é para as pessoas que têm direito à isenção da taxa de água aquelas famílias que se enquadram em critérios de baixa renda tem um X de salário é o tamanho da casa enfim essas pessoas têm direito à isenção da taxa do lixo assim como já existe a isenção do IPTU então para essas pessoas elas podem procurar o setor de tributação e fazer a solicitação da isenção para não pagar a taxa de água agora em relação à desvinculação da taxa de água da taxa de lixo da conta de água aí qualquer cidadão pode fazer independente de renda essas pessoas podem procurar o setor de tributação e fazer a solicitação para desvincular a taxa de lixo da conta de água para que não venha cobrança na taxa de água tá bom e não existe cobrança também para fazer essa desvinculação 7h34 agora a gente recebeu aqui também um vídeo de uma moradora daqui a pouquinho a gente vai mostrar né Totó daqui a pouquinho a gente vai mostrar a situação de uma rua lá no Jardim Carioca na Vila Carioca o pessoal reclamando da situação da rua daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto 7h34 agora 7h34 a gente fala agora das áreas de conservação ambiental de Três Lagoas porque na sessão desta semana gente a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou um projeto de lei que cria o Conselho Construtivo das Unidades de Conservação Municipal da cidade o projeto que cria o Conselho Construtivo das Unidades de Conservação Municipal de Três Lagoas foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores o biólogo e fiscal ambiental da Secretaria do Meio Ambiente Flávio Fardim falou da proposta do Conselho o que vem a ser uma unidade de conservação são áreas de preservação ambiental que são áreas pertencentes ao município com o objetivo de preservar a vegetação a flora a fauna tudo que existe de natural nesses ambientes então há duas áreas relevantes aqui do município que são abrangidas por esse conselho é o Parque do Pombo que é uma extensa área de cerrado com mais de 8 mil hectares e o Parque das Capivaras ali do lado da Cascaleira que também é uma área bastante extensa de cerrado na verdade nem tão extensa assim com 54 hectares mas que tem uma relevância muito grande porque ela abranja toda aquela área da Cascaleira e forma ali um contínuo tem muitas espécies de animais por exemplo só de aves ali a gente tem mais de 300 espécies catalogadas então é uma importante área de preservação ambiental então esse conselho ele vai estar acompanhando o serviço da Secretaria de Meio Ambiente as ações da Secretaria de Meio Ambiente para essas áreas de conservação e propondo algumas medidas porque o conselho ele é consultivo então ele vai estar no sentido de a Secretaria Municipal de Meio Ambiente submete as ações a esse conselho e o conselho faz essa apreciação de todas as ações que a Secretaria tem de fazer para essas áreas de preservação isso inclui as lagoas também? as lagoas nesse momento elas não se incluem porque elas vão ser enquadradas como unidades de conservação elas são áreas de importante que tem uma importância ambiental mas elas não se enquadram inclusive o ano passado até dezembro elas eram unidades de conservação também a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor só que elas foram retiradas da categoria de unidades de conservação devido a ter tantos atributos naturais por exemplo ter uma vegetação preservada animais nativos que ocorrem ali ser uma grande área uma extensa área de preservação o que não quer dizer que as lagoas não tenham leis de preservação a gente tem leis específicas para as lagoas que a gente chama que as lagoas tem aquela faixa protetiva ao redor delas que é área de proteção permanente área de preservação permanente desculpa então essas áreas de preservação permanente que hoje é 50 metros ali ao redor das lagoas isso não muda nada isso continua vigente segundo Flávio a ideia do conselho é apresentar propostas para essas áreas de conservação ambiental o conselho ele já existia no ano passado que ele tinha um conselho específico para as lagoas e um conselho específico para o parque do pombo agora ele foi unificado um único conselho que vai abranger o parque do pombo e o parque das capivaras então esse único conselho ele teve algumas ações vou falar das ações que tiveram da gestão passada eles acompanharam toda a implementação do parque do pombo a gente tem uma sede a gente fez algumas ações de melhoria nas estradas abertura de estradas internas então o conselho pôde acompanhar essas ações nas unidades e propor algumas medidas a gente tem também hoje no parque do pombo uma ação de monitoramento de fauna junto ao projeto Tatu Canastra de Campo Grande onde mensalmente eles estão lá e sempre a gente está divulgando no site da prefeitura os resultados dessas ações então são mais de 60 câmeras instaladas no parque com acionamento automático então os animais quando passam por essas câmeras eles são fotografados então isso mostra um panorama de quão rico a fauna é lá então já apareceram diversas espécies como o próprio Tatu Canastra que é o objetivo principal do projeto anta lobo-guará tamanduá-bandeira cachorro-vinagre que é uma espécie que está em um risco de extinção mais acentuado então o conselho ele acompanha todas as ações que a secretaria tem desenvolvendo e também ele propõe outras ações que podem melhorar a gestão das unidades de conservação no caso para o parque das capivaras o que já foi sugerido o parque então ele não era abrangido por esses conselhos mas agora que tem um conselho que vai abranger também o parque o conselho vai acompanhar algumas ações que a gente tem de fazer ali já foi solicitado inclusive pelo ministério público a questão de estar melhorando o cercamento o controle de acesso então o conselho vai poder acompanhar mais de perto essas questões que envolvem a preservação do parque das capivaras o conselho deverá apresentar também propostas para a área da região da cascaleira a prefeitura tem um projeto inclusive para o cercamento do local e para a instalação de uma guarita na entrada isso para controlar o fluxo de visitantes no local tudo isso atendendo inclusive recomendação do ministério público do meio ambiente o conselho vai poder acompanhar o desenvolvimento desse projeto que consiste no cercamento da cascaleira incluindo o parque das capivaras que é uma área toda contínua implantação do centro receptivo para visitantes então o objetivo disso tudo é regulamentar a visitação no parque aliás o parque das capivaras e a região da cascaleira de modo que os problemas que nós temos hoje lá possam ser sanados por exemplo é muito comum as pessoas irem até a região com carro com lixo com entulho e despejar lá na própria cascaleira ou nas estradas próximas então com o receptivo uma área própria de estacionamento uma fiscalização contínua a gente vai conseguir conseguir o que? que a pessoa que vai visitar a área não leve esse tipo de material para fazer o descarte na região então regulamentar ali a visitação e o uso daquela área o conselho vai estar ativamente participando da normatização do uso ali daquela região agora são sete horas e quarenta minutos sete e quarenta falando em animais gente olha o que a gente recebeu agora na manhã eu quero agradecer o Toninho lá do Parque São Carlos ele mandou pra gente foto de um cavalo no centro da cidade gente olha só um cavalo passeando no centro da cidade na rua Monir Tomé agora pela manhã está em frente uma loja aqui em Três Lagoas olha isso gente em pleno centro da cidade no centrão de Três Lagoas um cavalo passeando de quem será esse cavalo Antônio Luiz uma cena inusitada viu aí um pet que precisa de cuidados especiais ele estava ali perto tem inclusive né será que ele estava indo lá sozinho ele está perto de um pet shop gente mas como pode um cavalo assim no centro da cidade atenção pessoal do CCZ do Pega Animais olha perigo o acidente é uma rua movimentada rua Monir Tomé no centro de Três Lagoas tem muito movimento principalmente agora por volta das 8 horas da manhã antes o movimento era tranquilo 6 horas quase não tem ninguém mas agora quase 8 horas já o movimento é intenso aí nesta rua é importante que o pessoal providencie a retirada desse animal e ele já está fazendo um montinho já está fazendo um montinho é eita já fazendo sujeira logo cedo mas gente um cavalo em pleno centro de Três Lagoas hein aqui tem de tudo né Antônio tem 7h42 mas a gente recebeu também aí reclamação de uma moradora do jardim carioca da Vila Carioca ela reclamando de entulho lixo que jogaram lá no bairro vamos ver o que ela gravou pra gente bom dia pessoal eu quero filmar aqui enviar pra vocês esse vídeo aqui ó na rua Júlio César Paulino Maia na quadra 12 aqui era um um lago mas até então dava pra passar ficar até tranquilo agora eu cheguei de serviço ontem aí me deparei com isso aqui ó lixo eu não sei quem jogou vieram descartaram esse lixo aqui tá agora os carros não tá tendo acesso né como é que vai passar por cima disso daqui aí tão passando por cima da calçada tá quebrando na onde aqui é o esgoto tá afundando e eu não sei o que fazer porque não tá tendo acesso né porque só tem lixo que descartaram o lixo aqui e como não tem uma rota eles tão passando por cima da calçada tá até perigoso bater no muro também e o esgoto afundar a calçada quebrar eu não sei o que fazer gostaria que vocês pudessem me ajudar na aqui na frente descartaram também mas não foi lixo até que ali foi só pedaços de tijolo agora aqui em frente não aqui foi lixo descartaram o lixo mesmo difícil né gente olha a situação aí dos moradores da vila carioca né tem essa questão da lama não tem asfalto ali nas ruas e aí o pessoal ainda joga lixo entulho deixando a situação mais crítica ainda do que já estava né às vezes o pessoal acha que vai resolver vai tapar a poça d'água não vai não adianta jogar lixo nessas poças você tem que esperar o período de estiagem para o pessoal da secretaria de infraestrutura ir lá fazer toda o conserto da via passar uma patroa ali não adianta jogar um monte de lixo ali na lama achando que vai tapar o buraco não gente não pode agora pedir para o pessoal da secretaria de infraestrutura dar uma passadinha aí no bairro Vila Carioca para verificar a situação da rua obrigada viu minha querida Rosângela pela tua participação 7h44 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah 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 Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente 7 horas e 48 minutos 7h48 muito obrigada a todos que estão na audiência interagindo com a gente eu quero agradecer o Diego ele disse lá do Parque São Carlos olha sem contar que os catadores de reciclagem rasga todo o lixo deixa uma bagunça tenho que recolher tudo de novo só gasto com sacos infelizmente tem isso o pessoal vai lá coloca o lixo tudo certinho para coleta e vem o pessoal que trabalha com esses materiais recicláveis rasga os sacos para tirar lá os materiais recicláveis deixando um transtorno em muitas ruas da cidade obrigada viu Diego a Adriana também ela está pedindo contato da Vitória a gente mostrou uma reportagem falando sobre ovos de páscoa caseiro nesse período de páscoa e a Adriana ela pediu olha o contato da Vitória a gente é o 993296292 993296292 é o telefone da Vitória para contato tá bom agora são 7 horas e 49 minutos 7 e 49 o João Luiz que é o chefe da defesa civil aqui de Três Lagoas ele tem feito aí o acompanhamento de várias áreas que acabam alagando como é o caso do Jupiá da segunda lagoa tem feito todo esse monitoramento nesse período de chuva e agora pela manhã ele já esteve em Jupiá e gravou um vídeo falando aí como que está a situação desses locais aqui em Três Lagoas bom dia pessoal aqui é o João Luiz coordenador municipal da defesa civil de Três Lagoas quinta-feira dia 23 de março 2023 nós estamos aqui fazendo o nosso monitoramento diário aqui na região do Jupiá nas águas do Rio Paraná o Rio hoje baixou mais um pouco nós vamos ter hoje uma soltura uma basante de cerca de 9.500 metros por segundo então o volume de água deve permanecer desta forma aqui na segunda lagoa também está abaixando devagarosamente com o serviço das bombas nós tivemos uma chuva de 7 milímetros e meio ali na região do Alto da Boa Vista mas não alterou o volume de água da segunda lagoa segue aí o dia normal até agora graças ao bom Deus tenham todos uma linda quinta-feira e fiquem com Deus agora são 7 horas e 50 minutos 7 e 50 gente e Três Lagoas tem um atleta na seleção brasileira viu ele tem apenas 12 anos e já tem data para sua estreia no campeonato sul-americano a reportagem é do Israel Espíndola Thomas Rio de 12 anos o Três Lagoense agora vai representar o Brasil no Karatê em duas modalidades no Shiai Kumite e no Katar fato inédito para Mato Grosso do Sul a conquista aconteceu em Joinville e Santa Catarina na semana passada durante a seletiva nacional mas a conquista não veio sozinha agora Thomas segue uma rotina intensa de treinos e a cobrança vem junto mas é o sonho do jovem atleta e agora se torna real é o meu sonho é ser campeão mundial e pouquinho a pouquinho eu estou subindo os degraus e eu quero ser campeão no sul-americano e é isso que eu quero e o primeiro compromisso do Três Lagoense Thomas Rio já pela seleção brasileira acontece no dia 20 de abril em São Bernardo do Campo no sul-americano claro que as cobranças já vêm junto porque lá ele vai decidir uma vaga para o PAN que acontece no Chile para chegar até a seleção foram anos de dedicação e agora o peso de representar o Brasil vai ser bem maior como ressalta o Sansei Zanon técnico do atleta e o foco é fazer do Thomas um campeão mundial de Karatê o que muda isso é um sonho de todos os competidores também de técnico e o peso é bem maior quando se trata de um campeonato a nível internacional até mesmo porque dentro da modalidade do Karatê chegar a uma seleção brasileira o competidor ele tem que se dedicar muito tem que abrir mão de muitas coisas como férias como feriado como lazer e se dedicar ao máximo para chegar a uma seleção brasileira e essa competição é o sonho dele é meu sonho também esperamos assim que seja a primeira vez de muitas que virão pela frente e o sul-americano ele classificar entre os três melhor da categoria dele 12 e 13 anos tanto no Catar como também no Shi'a e Kumite dará o direito dele participar do campeonato pan-americano de Karatê quando ele tiver 14 anos de idade se ele classificar também no pan-americano dará o direito dele participar do campeonato mundial de Karatê o ritmo de treinos também muda para um atleta de seleção brasileira tudo para conseguir o mais alto rendimento mas tudo feito com equilíbrio até porque ele ainda é uma criança de 12 anos como pontua o Sansei isso é o que acontece com o Thomas e separa poucos porque dentro do nosso país existem milhões de praticantes de Karatê e teve a primeira etapa que foi no Ceará e só classificava um agora em Joinville era a segunda etapa e só classificava um no caso que era o campeão então isso é muito raro acontecer não é nada fácil porque eles tem um momento que eles tem que brincar eles também tem que ter o momento deles também então isso vem de cada atleta o Thomas é um menino muito diferenciado tem que ser diferenciado porque a pessoa ter 12 anos e mirar longe isso é para poucos o Thomas realmente é diferenciado e essa conquista dele competir pela seleção brasileira nas duas categorias do Karatê é inédito ele é o primeiro atleta masculino de Mato Grosso do Sul anteriormente só uma menina isso foi há uns 6 a 8 anos atrás Thomas está no Karatê há 4 anos conseguiu tal feito é uma felicidade enorme porque é muito raro um competidor ele classificar em duas categorias tanto de Catar como de Chai e Comitê isso é para poucos no estado do Mato Grosso conversando com alguns ex-presidentes da federação segundo eles falaram que tinha só a Beatriz Tihara que tinha sido a única privilegiada a classificar tanto no Catar como no Chai representando o estado do Mato Grosso do Sul no Sul-Americano e Pan-Americano e no masculino teve muitos e muitos competidores ou classificava no Catar ou no Chai e Comitê mas o mesmo atleta classificar nas duas categorias o Thomas agora ele vai entrar na história que será o primeiro competidor a classificar em duas categorias dentro do nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul e claro que nós aqui ficamos na torcida para você Thomas e eu estou bem confiante eu no Sul-Americano para ir depois para o Chile que graça né parabéns ao Thomas o esporte é fundamental na vida das crianças dos jovens viu gente pais incentivem seus filhos viu a prática do esporte da atividade física de frequentar esses projetos uma academia enfim muito importante 7 horas e 55 minutos 7h55 e mais uma oportunidade para as mulheres de Três Lagoas viu gente neste sábado postos de saúde vão funcionar para atendimento aí das mulheres tá é o Março Lilás que está acontecendo várias ações aqui em Três Lagoas e a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informa que 8 unidades de saúde da família vão oferecer atendimento neste sábado o Março Lilás é um mês dedicado a campanha de prevenção e combate ao câncer de colo de útero a doença é o terceiro mais frequente entre a população feminina no país só ficando atrás aí do câncer de mama e do colo retal e a quarta causa de morte de mulheres nas unidades de saúde serão oferecidos exames de prevenção exames preventivos consultas de enfermagem e médica também consulta odontológica teste rápidos de infecções sexualmente transmissíveis aplicação de vacinas e avaliação antropométrica nas unidades da Vila Piloto Vila Aro Santa Rita e na Chacra Eldorado para ser atendida a mulher deve procurar a unidade de saúde de referência do seu bairro ou a mais próxima que esteja participando e apresentar o documento original com foto comprovante de interesse e o cartão do SUS para que a equipe possa atualizar o cadastro então neste sábado vão funcionar as seguintes unidades de saúde do bairro Maristela o posto de saúde do Santa Luzia o posto de saúde da Vila Nova o posto de saúde do Parque São Carlos o posto de saúde do Interlagos o posto de saúde do bairro Vila Alegre do Novo Oeste do Jardim Atenas do bairro Paranapungá e do Arapuá só que vai ter horários diferenciados por exemplo do Arapuá o atendimento será das 13h às 17h do bairro Paranapungá das 7h30 às 16h30 o dia todo praticamente do Jardim Atenas será das 8h às 16h do Novo Oeste das 7h às 12h da Vila Alegre das 8h às 16h do Interlagos só no período da manhã das 7h às 11h do Parque São Carlos das 7h às 16h do bairro Vila Nova das 7h às 17h do Santa Luzia também das 8h às 17h do Maristela das 8h às 16h são os horários de funcionamento dos postos de saúde neste sábado atenção às mulheres você que queira fazer exames de rotina preventivo pode procurar as unidades de saúde e aproveitar também para tomar a vacina atualizar a caderneta de vacinação 7h58 gente e a Petrobras anunciou aí a redução no preço do diesel viu o preço médio do diesel vai ficar mais barato nas distribuidoras já a partir de hoje quinta-feira com uma redução de 18 centavos por litro o valor passará de 4 reais e 2 centavos para 3 reais e 84 centavos o litro a Petrobras informou que a sua parcela no preço ao consumidor será em média 3 e 45 a cada litro vendido na bomba após considerar a mistura obrigatória de 90% do diesel a e de 10% do biodiesel para a composição do diesel comercializados nos postos de acordo com a Petrobras os principais motivos do recuo são a manutenção da competitividade dos seus preços frente às principais alternativas de suprimento dos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino então o diesel ficando aí 18 centavos mais barato 7 horas e 59 minutos 7 e 59 nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira eu quero agradecer a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quinta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora